O governo JK trouxe para o Brasil a indústria automobilística. Para os carros, abriu rodovias. Aos consumidores, linhas de crédito. Assim, JK forjou o sonho de consumo do brasileiro, o automóvel. Além da inflação sem controle, herdamos do presidente milagreiro as sementes desta crise de mobilidade urbana. É que o trânsito não foi pensado para a coletividade, foi pensado para as minorias. Priorizou-se o transporte individual. Investiu-se em rodovias, mas não em ferrovias, em hidrovias. Pior é que hoje insistimos no mesmo erro, incentivando montadoras, reduzindo o IPI, estimulando a compra de automóveis. Em vez de culpar o cidadão comum pela falta de planejamento do trânsito, penalizá-lo com impostos, com pedágios, com restrições, é preciso fazer uma mea culpa, cortar na própria carne e repensar a mobilidade em prol de todos. E aí